E hoje é dia de festa, é dia de homenagens a rainha da música de Mato Grosso do Sul, a grande dama Belinha está fazendo aniversário. São 77 anos e 55 de carreira. Para comemorar a data, ela vai receber os amigos e convidados logo mais à noite, numa festa no Clube Estoril. É na velha casinha, como diz a canção, que Delanira Gonçalves Pompeu, carinhosamente, Belinha, nos recebe, com refrigerante e bolachas. Foi aqui que ela morou desde os 8 anos de idade, quando se mudou de Vista Alegre no município de Maracajú para Campo Grande. Uma menina, mas que já esbanjava talento. O talento eu acho que eu tenho desde 4 anos de idade que eu cantava o jardineiro, porque lá em Vista Alegre eu nasci. E a mamãe ouvia a minha voz e falava assim, o dia que eu mudar para Campo Grande, minha filha vai cantar no coral da igreja. Então, quando foi com 4 anos, vim para Campo Grande e com 8 anos ficamos aqui nessa velha casinha onde nós estamos. Aí eu estudei com 12 anos mais ou menos, fui para o colégio das irmãs. E lá eu continuei cantando no coral da igreja. Eu gostava de cantar. Nos anos 50, se uniu ao primo José Pompeu, o Délio, na música e na vida. Marido e mulher, logo Délio e Delinha se mudaram para São Paulo, em busca de espaço no cenário artístico brasileiro. Ficamos 5 anos e 1 mês na Rádio Bandeirantes, sem ganhar nada, só para ganhar o nome, para fazer o nome na Rádio Bandeirantes. Naquela época tinha os programas do biguado Capitão Barduíno, que era muito ouvido. Era o chá da turma, né? Da turma de fazenda, essas coisas assim, do interior, entendeu? Então, ali a gente... E começava a turma de circo, ir lá para pegar aqueles artistas que tinham nome, aquela coisa toda. E nós entravamos nesse hall aí, né? De vez em quando, caixezinho pequeno e tal. E fomos indo até chegar a outra hoje. A música de Raiz logo cairia no gosto do público. No primeiro disco gravado em 78 rotações, o sucesso Malvada. Você vai se arrepender do que você fez para mim, você me fazia promessa, hoje faz sofrer assim. Você me abraçou, me carinhou e me beijou, depois deixou quem te amou, só recordando aquilo que passou. Das parcerias musicais nasceram amizades, como a do músico Maciel Correa, que participou da gravação do disco que é um clássico da música regional, o Sol e a Lua. Tive o privilégio de gravar o Sol e a Lua com eles, 100% LP, acompanhei as 12 faixas, né? E tive o privilégio também de trabalhar por algum tempo com eles, fazendo show com eles também. Graças a Deus, aonde a gente chegava, cidade, fazenda, aonde foi, é aquilo que ela falou. Desde a criança, desde o mais jovem até a pessoa mais idosa, aplaudindo. Foi um exemplo de honestidade, exemplo de pontualidade e como artista para nós. Foi um prazer muito grande estar na companhia deles durante algum tempo no trabalho. Délio e Délia viraram símbolo da cultura do nosso estado e os sucessos vão passando de geração em geração. Délia, nos shows, nas apresentações, gente jovem, crianças, conhecem as músicas, as canções, acompanham. Isso é uma surpresa para a senhora? Não, desculpe a falta de modéstia, mas não é de surpresa, porque eu tenho... Délia e Délia teve muita sorte que passou de pai para mãe, de avô para filho, aquela coisa toda. Então, as crianças falaram assim, Délia, olha, sabe, eu só tenho fã, mas olha, quem é mesmo teu fã? Minha avó, meu avô, meu pai, você entendeu? Então, passou de geração para geração. E eu, graças a Deus, tenho muita sorte com a criançada. Essa gurizada de 20 anos, 30 anos, criança de 8 anos, 10 anos, eu tenho muita sorte mesmo, graças a Deus. E quem acha que depois de 55 anos de carreira, aos 77 anos de idade, Belinha pensa em parar, está muito enganado. Eu acho que eu ainda não concluí tudo, ainda falta alguma coisa, né? Se o povo me chama, eu faço questão de ir, sabe? Que eu respeito o meu público, respeito mesmo. Às vezes eu não quero ir, mas a pessoa fala, não, mas tem lá uma pessoa que assim, assim, é louco para te ver, aquela coisa. Acaba eu indo com o grupo. Eu indo não, nós vamos, né, o grupo. Que eu gosto dos meus colegas e gosto que eles estão juntos sempre comigo, né? Tem que ganhar dinheiro, né, mesmo. Eu não fiz dinheiro a vida inteira, tenho que fazer agora, para fazer hoje, comer amanhã, não tem problema. Casinha dos meus 8 anos, de alegrias e desenganos, que a vida marcou para mim. Casinha velha de tábua, o segredo da minha mágoa, saudade que não tem. Velha casinha da minha infância, desde criança, há de viver.